Oi meninas, tudo bem? Boa noite, cheguei. Então, hoje eu vou tentar ser breve. Eu nunca consigo, na verdade, ser breve, porque eu gosto de conversar, eu gosto de detalhar, e aí vocês sabem que o vídeo acaba ficando demorado. Eu trouxe para vocês, a pedido de algumas meninas, o lacinho, eu chamo de laço rabo de sereia, né? Mas eu trouxe ele em três versões, então, olha só, essa versãozinha aqui com três fitas, tá? Normal. Trouxe nessa versão aqui, onde ele tá com quatro cores, e o rabinho inteiro aqui, e trouxe na versão onde ele tá com quatro cores, mais a quinta cor aqui, e o rabinho só, a ponta, a rabinha, eu acho, a ponta aqui com a fita de escama, tá? Então, assim, não sei se eu vou conseguir ser muito breve, não, mas vamos lá, tá? Então, vamos lá. Para o primeiro lacinho, eu vou deixar, vamos lá, os abizinhos de sempre, né? Todos os laços, eu vou deixar, todos os laços, todo o material eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Eu acho que eu vou chegar um pouco essa câmera para cima, não sei se eu vou conseguir. Todo o material eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá ok? Então, vocês não precisem se preocupar. Vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu grupo do WhatsApp, onde as meninas conversam, trocam experiência, pode falar lá sobre vários assuntos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver só, deixa eu pausar aqui só para ver se eu consigo. Pronto, voltei. Eu acho que ficou melhor agora para mim, a câmera, que eu achei que ela estava muito longe, quer dizer, muito aproximada mesmo, tá? Vamos tentar trabalhar nessa distância. Então, vamos lá, meninas. Eu vou tentar não me demorar, tá? Para esse primeiro aqui, ó, que são as duas cores e o rabinho aqui, a fita de cama inteira para fazer o rabinho, eu vou precisar de dois pedaços da fita número 9, com 20 centímetros cada um, tá? Lembrando que eu estou usando o gorgurão, mas se você quiser, eu uso gorgurão na Sanjing, mas se vocês quiserem usar sextinho, vocês podem tentar com sextinho, não tem problema nenhum, tá? A minha fita de cama, eu estou usando 18 centímetros, tá? Então, vamos lá. Eu vou colar com cola de silicone, ó, vou deixar uma distância aqui, eu não fiz uma medida padrão, eu estou deixando aproximadamente um dedo, tá dando para ver? Mudei a câmera de lugar e agora o meu está enrolado. Vamos lá, normal. Um dedo mais ou menos, tá? Aqui, deixa eu selar melhor essa ponta. Ai, eu selei, eu selei já todas as fitas, mas eu esqueci essa aqui. Gente, meus filhos estão, que estão hoje? Vamos ver se eu sobrevivo até o fim do vídeo, porque hoje está difícil. Vamos lá. Ó, vou deixar aqui a distância, como eu falei, de mais ou menos um dedinho, tá? Não tem padrão não, vocês deixem aí a distância que vocês quiserem. Vamos lá. Passei aqui, ó. Passei aqui cola de silicone, tá? Dos dois lados aqui, ó. Ó, a esperança, nessa distância. Ó, deixa eu passar aqui. Lembrando que eu já selei todas as pontas, tá? Quem tá chegando no canal aí pela primeira vez hoje, pode dar o oi aí depois nos comentários, tá? Seja bem-vinda quem tá chegando. E aqui também, sendo que como essa aqui é menor, ó, ela só tem 18 cm, eu só vou colar o lado aqui, meu direito. O meu lajinho esquerdo aqui, ó, como ela vai ficar mais curta aqui do meu lado esquerdo, eu não colo, tá? Eu vou deixar solta a fita, que é onde a gente vai fazer ali o rabinho da sereia, tá? Então, ó. Esse vídeo, gente, quem fez ele primeiro foi a Chica Chicó, Mari Lúcia, tá? Mas eu gostei muito do lacinho. Chica, minha querida, um cheiro pra você, tá? Sou seguidora da Chica também. Eu adorei o laço, ela faz de uma maneira diferente. Eu adaptei, né? Como eu sempre faço pra mim. Eu sempre adapto, assim, os laços que eu vejo pra maneira com que eu acho mais prático fazer, tá? Cada um aí faz do seu jeitinho, tá bom? Ó, aqui vai ficar solto, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vou dobrar ao meio. Menos essa fichinha aqui tá solta. E vou aqui marcar minha fita no meio. Ó, passo o chiqueiro e dou uma apertadinha, que daí vai ficar bem marcadinho. Deixa eu apertar aqui, porque eu colhei agora há pouco, ainda não secou. Ó, tá vendo que tá marcado, tá? Então, ó, eu vou virar o avesso aqui da fita pra mim. Sendo que a parte mais curta, gente, ela tem que ficar solta, tá? Então, ó, eu vou dobrar. Passando um pouco do meio, tá? Pra eu poder alinhavar aqui. E vou dobrar também só a parte que eu colei. A parte aqui, essa fita, ela vai ficar solta. Tá? Vou virar aqui pra frente. Essa aqui vai... Ela que lhe entrou mexida, se soltou. Vou arrumar aqui, ó. Tá? Esse pedacinho vai ficar solto, tá? Gente, hoje vocês vão ouvir vídeo ao som de berros das crianças. Então, eu vou aqui alinhavar com seis pontos, tá? Aí, lembra, eu começo sempre aqui por cima. Lembra que você tem que ver se tá pegando todas as fitas. Porque tem bastante fita aqui, ok? Um. Ó, dois. Peguei aqui, nem sei, peguei. Três. Aí. Fica bem grossinho, até porque eu passei cola de silicone, tá? Aqui eu dei quatro. Deixa eu puxar aqui. Hoje eu tô meio lenta. Cinco. Eu tô cansada. E seis. Na verdade, eu tô com preguiça. Acho que é porque o tempo frio aqui no Rio. Churra, frio, aí eu tô meio devagar. Tá? Ó, a linha veio tudo aqui, ok? Deixei só essa ponta solta. Eu vou aqui puxar, ó. Tá? Pra alinhavar. Vou dar aqui minhas três voltinhas. E vou arrematar aqui atrás, tá? Pronto. 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 Já alinhavei. Já arrematei também. Deixa eu já deixar aqui. Gente, eu uso linha de pipa. A dezinho, né? Que é conhecida. Ou linha 100% poliéster, tá? A que eu tô usando hoje é 100% poliéster. Que não arrebenta, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Tá? Olha. Aí, eu vou vir aqui. Vou dobrar, minha vida. Ó. Deixa eu dobrar, porque aqui ele já tá, né? Pode dobrar assim, pelo verso. Vou vir, ó. E vou cortar. Mas é tipo o bandeirinho que a gente faz. Só que eu vou fazer meio arredondadinho, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou dar uma onduladinha aqui. Tá? Agora, essa fita aqui, eu não gosto muito da qualidade dela. Ela queima mais rápido. Ela é gorgurão, mas ela é diferente. Gente, eu não tô vendo? Hoje tá tudo querendo falhar aqui, gente. Tá uma beleza. Ó. Tá vendo? Ficou arredondadinho, ó. Deu esse... Arredondadinho aqui na caudinha da sereia, tá? Aí, vocês podem finalizar no bico de pato, no arco, na xixinha. Da maneira que vocês quiserem. Tá? Aqui, ó. Eu fiz com a fichinha número 2 mesmo o acabamento. Fiz normal, ó. No biquinho de pato. Tá? Se vocês quiserem colocar miolos pérola, pode. Mantas de estraço, pode. Se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui na cauda, alguma pedrinha, pode. Aí, fica da criatividade de vocês, tá? Vamos lá. O segundo lacinho... É o mesmo procedimento. Sendo que nós vamos... Deixa eu colar. Pra fazer igual a outra cor. Como nós vamos fazer aqui, ó. Com duas cores. Tá vendo? Várias cores, ó. Nós vamos colar as fitas. Então, vamos lá. Aí, a medida já é diferente, tá? Eu tô usando quatro pedaços da fita número 9, também de borburão, da sandinha. Sendo que eu tô usando cada pedaço com 11 centímetros, tá? Porque eu vou colar uma na outra. Então, vamos lá. Eu vou passar colinha aqui, ó. Cola de silicone. Ó. Aqui. Não se preocupem com as medidas, porque eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Colei aqui. E vou pegar essa. Deixa eu botar essa pra cá. E também vou colar, tá? Passar a cola aqui, ó. Na pontinha, tá? Criou o ar aqui, ó. E vou colar. Tá? Pronto. Colei. Agora, eu vou continuar como. Olha aí, vamos continuar como. E... É isso mesmo. Olha só. Eu vou, de novo, colar aqui as laterais, tá? Com a cola de silicone. Deixando aquele espacinho de um dedo pra poder manter o meu padrão. Porque eu já fiz o meu padrão assim. Se vocês quiserem deixar mais espaço, pode. Se vocês quiserem deixar menos espaço, pode. Deixa eu só falar uma coisinha enquanto eu colo aqui. Meninas, olha só. Tudo que eu mostro aqui no canal pra vocês é a maneira com que eu gosto de fazer. Tá? Não significa que a forma que eu ensino seja a correta. Entendeu? Por que que eu tô dizendo isso? Porque de vez em quando eu faço uns lacinhos, aí eu vejo meninas falando assim. Ah, esse miolo eu não gostei desse laço. Ah, eu achei que não sei o que. Meninas, são só ideias. Né? É a maneira que eu faço. Eu, Brenda. Né? Às vezes você aprendeu de uma outra maneira, fazer um determinado modelinho. Às vezes você não acha que aquele miolinho que eu ensinei é o melhor pra aquele laço. Mas você pode usar o que você quiser. Eu tô aqui só pra ajudar. Tá bom? Ó. E aqui, de novo, a fichinha de escama, ela tá levando 18 centímetros, tá? Que nós vamos fazer. Então, vai ficar igual a outra. Eu vou colar aqui. E a outra parte eu não vou colar. Vai ficar solta. Tá? Então, de novo, ó. Vou colar aqui. Pronto, ó. Vou colar aqui. Pronto. Ó, aqui tá soltinho, tá vendo? Essa parte eu não colo. Tá bom? Vamos lá. Mesma coisa do outro, tá? Aqui já tá marcado o nosso meio, porque eu fiz a junção das fitas, né? Das cores. Então, a gente não precisa marcar com a esquerda pra saber onde é o meio. Eu só vou, ó, juntar, passar um pouquinho aqui de onde tá marcado o nosso meio. E vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Tá? Vou virar aqui pra frente. E vou alinhavar. Eu sempre solto. Porque eu vou fazendo desvagado, tô acostumada a fazer rápido. Aí, eu sempre solto. Passei um pouquinho do meio. Aqui, a mesma coisa. E aqui eu vou virar só pra poder alinhavar. Pronto. Aqui é meio chachinho, porque essa fita fica solta. Então, o que que acontece? Às vezes, vocês vão soltar a fita daqui, né? E ela vai ficar voltando. O que que vocês podem fazer? Vocês podem botar um biquinho de pato pra dar uma segurada, tá? Vocês podem colocar um binder clip, um alfinetinho, alguma coisa pra segurar ali se você tiver dificuldade de segurar a fita. Principalmente quem é iniciante, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo segurar a fita. Não tem muito domínio da fita, não. Mas aí, vai treinando. Bota alguma coisa pra auxiliar aí que você consegue. Mesma coisa, tô alinhavando com seis pontos, tá, meninas? Ó. Falei que eu falo muito? Eu falo muito. Mas eu gosto. E mesma coisa, eu vou puxar, ó. Vou dar uma ajeitadinha aqui no meu laço. Eu sempre gosto de fazer arrumando o laço, tá? Pro laço não ficar muito torto. Ó. Vou dar aqui minhas voltinhas. Ele vai ficar esquizofrênico mesmo. Ó, aqui, ó. Eu não alinhei a vez. Vocês estão vendo que soltou? Então, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Que eu vou... Ela fugiu, essa fita. O que que eu vou fazer? Não tem o menor problema, tá? Quando acontecer com vocês, vocês vão voltar aqui, ó. Dar um pontinho, nem que seja aqui no final. E aí, vocês vão alinhavar novamente. Não vão perder o laço por causa disso, tá? Porque as outras fitas já estão alinhavadas. Como é muita fita e a gente tá colando uma na outra, não tem problema. Tudo tem um jeitinho aqui. E depois a fichinha vai tapar. Ó. Aqui. Vamos aqui dar uma alinhavadinha, ó. Vamos arrematar. Puxo bem. E vou cortar. Tá? Ó. A gente dá uma acertadinha. Prontinho. Aqui a gente faz assim, ó. A gente sempre tem que dar uma ajeitadinha no modelinho, né? Na peça. Tá? Prontinho. A gente puxa um pouquinho pra acertar as fitas. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou dobrar aqui essa fita de forma no meio. Dá uma seguradinha. E vou, ó. Da metade dela aqui, ó. Pra baixo. Vou dar uma cortadinha arredondando, tá? Ó. E aí eu vou selar. Pronto. Ó. Deixa eu dar uma selada aqui melhor. Pronto. Tá aqui. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou... Ó. Igualzinho. Tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa. Depois eu posso botar no biquinho de pato, na xixinha, onde você quiser colocar. Ok? Eu vou trocar aqui a linha. Porque vai ficar curta pra fazer o outro. Que não dá pra dar tanta voltinha, tá? Meninas. Ó. Quem é novo aqui no canal, quiser se inscrever. Enquanto isso eu vou falando, né? Que daí no final do vídeo fica mais curto. Quem quiser se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Achei o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Se você já tá inscrito, deixa aí o seu like. O like é muito importante pro crescimento do canal, tá? Assim você vai ajudar outras iniciantes a verem os vídeos. Participe lá do nosso grupo do zap. Tá muito legal. As meninas conversam bastante. Tá bom? Se você quiser fazer parceria com o nosso canal, manda um whatsapp no privado pra mim, tá bem? Ó. Mesma coisa aqui, o terceiro modelinho. O terceiro modelinho é o que tem aqui, ó. Uma quinta cor. E aqui a fita de escama. Então, eu tô usando aqui cinco pedaços de fita de gorgurão número nove com onze centímetros, tá? E a fita de escama só oito centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Mesmo esquema, vamos colar. Ah, eu devia ter feito um modelo só, né? Ah, o vídeo não sei se ficou cansativo. Mas é pra quem tá aprendendo agora, começando, né? As iniciais. Poderem aí aprender a fazer... Ter variedade, né? Na verdade. Não era muito essa palavra, não. Mas assim, poder fazer o mesmo modelo de maneiras diferentes, né? Pra poder ter uma opção maior na hora que for mostrar pra cliente. Às vezes a cliente quer tudo com uma cor só. E aí vai depender de vocês. Ainda tem mais opção, né? Desse lacinho. A gente também pode fazer ele... Eu tô colando as fichinhas, tá, meninas? Por isso que eu tô com a versão. A gente também pode fazer ele com a sexta fita. Aqui do lado, fazer inteirinho uma sexta fita e colocar por cima só essa aqui das camas. Tem uma variação grande pra gente fazer esse lacinho, tá? E todas elas, meninas, ficam muito bonitas, viu? Muito bonitas. Aqui a mesma coisa, ó. Eu vou colar a fichinha de escama de oito centímetros aqui mesmo. Também, tá? Ó. Ela vai ficar assim. Mais curtinha mesmo. Tá? Agora vamos lá. Mesma coisa. Eu vou respeitar aqui o espaço de um dedinho. Aproximadamente. Ó. Deixar aqui. Colar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tô usando colher de silicone, tá? Vocês podem usar pega mil. Também. Eu não tô usando aqui, meninas, a cola quente. Porque eu acho que vai ficar um bolo muito grande. Porque a cola quente deixa meio alto, né? Quando a gente faz ali o acabamento com ela. E a cola de silicone, a pega mil, não. E aqui a mesma coisa. Colar só o lajeinho direito. Só pra lembrar, porque eu falei lá no início do vídeo. O lado esquerdo, aqui, ó. A gente não cola a última fita, tá? Que é onde a gente vai fazer o rabinho da sereia. E a gente só cola a última fita no lado direito. E sempre o rabinho da sereia tem que ficar pro lado esquerdo. Pra ele poder vir pra cá. Pra poder fazer, ó. Essa. Tá? Essa impressão. De que a sereia tá indo pra lá. Pra ficar do lado certinho. Tá? Ou não, né? Se quiser trocar. Cada um aí. Faz do jeitinho que achar melhor. Então, ó. Mais uma vez, eu vou fazer a mesma coisa. O meu meio já tá mais ou menos aqui. Eu vou virar minha fita. Passando um pouco do meio. Vou vir pra cá com as outras, ó. Segurar, virar pra frente. Pra poder alinhavar. Tá? Vou virar aqui. E vou dar aqui, de novo, os meus seis pontinhos. Ai, por aí, Deus. Os meus seis pontinhos. Tá? Verifica se vocês estão pegando todas as fitas. Tá? Sempre tem que dar uma olhadinha. Porque vocês viram ali, né? Que eu não peguei todas. Aí, eu tive que consertar no final. Isso é super normal, tá? Acontece. Acontece mesmo. Não tem nenhum problema. A gente consegue acertar. Tá? Seis pontinhos. Desculpa, balancei a câmera. Ó. Pronto. Agora, eu vou de novo, ó. Vou dar uma puxadinha aqui pra poder, ó. Acertar minha peça. Minhas famosas três valsinhas. Eu gosto de dar três. Eu não sei porquê, tá, meninas? Porque eu gosto que fique bem firme. Ok? Ó. Aqui também aconteceu da fichinha soltar. Pra vocês verem como é que é normal. Porque é bastante fita coladinha. Não tem problema. A gente só passa uma. Pronto, ó. Vai ficar escondidinho ali. Um, dois, três. Vamos dar o nosso nozinho aqui. Tá? Pronto. Deixa eu cortar aqui. Tá pronto aqui o nosso... Nossa terceira variação do laço. Tá? E eu de novo, eu vim aqui, dobrar. E cortar. Ó. Arredondando aqui um pouquinho. Pra fazer o rabinho da sereia. Pronto. Até grudou aqui, ó. Tá aí. Aí vocês podem botar o acabamento que vocês quiserem. Eu não vou fazer o acabamento aqui. Eu fiz ele simples. Só com a fichinha número dois mesmo. Pra vocês. Tá? Eu fiz na fichinha número dois. Mas isso é vocês... Do acabamento, né? Mas se vocês quiserem. Olha só. Eu tenho aqui um rabinho de sereia. Tá vendo? Que vocês podem colocar, ó. No aplique. Aqui no lacinho que fica super bonito. Tá? Onde eu comprei notinha de sereia, né? A carinha mesmo da sereia. Tem aqueles emborrachados que estão na moda. Que eu também não tenho. Ó. Eu tenho essa conchinha aqui também. Olha só. Que fica bonito. Que tem uma perolinha. Eu tenho aqui também... Qualquer um desses, tá? Ó. Dá pra gente colocar assim. É um de manta... É uma manta de strass com pérola. Então, assim. Dá pra você usar aí no acabamento. Eu vou preferir deixar esse laço... Com o acabamento que ele está mesmo simples na fichinha número dois. Porque eu quero vender eles no preço acessível. Tá? Eu não quero encarecer esse laço. Porque eu quero vendê-lo em quantidade. Eu quero aproveitar aí a moda de sereia. E vender bastante, né? Em quantidade o laço. Então, eu não quero colocar nada que possa encarecê-lo. Eu vou vender ele assim. No simples mesmo. E eu vou mudar só as variações, tá? Alguns assim. Alguns com cinco. Alguns com duas cores somente. Eu vou mudar a característica do laço. Eu vou apenas variar o modelo. Fora isso, eu vou manter a mesma coisa. Simplesinho mesmo. Pra poder vender bastante. Entendeu, meninas? Então, olha. É essa a ideia que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? É só realmente uma ideia. Cada uma aí adapta pro jeito que quiser. Pra sua realidade. Pra sua clientela. Pra sua região. Tá bom? Então, se você é novo no canal. Mais uma vez, eu peço. Se inscreva aí. Ative o sininho. Pra você não perder as outras notificações. Tá bom? Eu tô sempre com um vídeo diferente aqui. Um vídeo novo no canal. Quase que todos os dias, né? Às vezes a gente não consegue. Mas quase todos os dias eu faço um vídeo aqui pro canal. O link do grupo do WhatsApp eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai lá bater um papo comigo. Tá? E com as meninas. O grupo é super bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente conversa sobre um tudo. Inclusive sobre o laço. Tá? É um grupo. Tem muita gente que começou a fazer laço pra sair da depressão. Muita gente que começou a fazer laço pra poder ter uma renda extra. Muita gente que começou a fazer laço porque tinha síndrome do pânico. Então, assim. Pode conversar. Pode bater o papo. As meninas são super bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou lá também todo dia me distrair um pouquinho e bater um papinho. Tá? Muito bom. Um grupo de amigas. Eu falo que é um grupo de amigas que também fazem artesanato. Tá? Então, são todas muito bem-vindas. Vai ser um prazer estar com vocês lá. É isso, meninas. Ok? Compartilhem aí. Deem seu like. Desculpa, meninas. Se vocês não gostam quando eu falo muito. Eu gosto bastante de conversar. Tá? Então, assim. Às vezes, o vídeo demora porque eu gosto também de trocar minha experiência com vocês. Não fiquem tristes com isso. Tá bom? Um beijo, queridas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.